Oi gente, bom dia para vocês, meu nome é Dora, para quem não sabe, sejam todos bem-vindos para o meu canal. Gente, eu queria mostrar para vocês essa roseira aqui, como que ela está carregada. Olha aqui, gente, olha o tamanho. A espirradeira estava aqui, cobrindo ela aqui, fazia bastante sombra, eu podei os galhos dela, para ela poder crescer mais bonito também, para poder abrir mais ela, porque ela estava precisando de mais luminosidade. E olha só, quantos botões que ela me presenteou, gente, tem um monte, olha, por todo o redor ali, deve ter, gente, aqui, vamos contar aqui quantos, deve ter quase uns 20 aqui, eu acho, meio por cima, mais ou menos. E nem é tempo ainda delas florirem, porque aqui as minhas rosas, elas florescem mais, primavera, verão. E o mês que vem eu vou fazer a poda, eu quero filmar para vocês, como que eu cuido das minhas rosas, que como para mim dá certo, vocês sempre veem aí, elas aqui floridas, né? Tem algumas aí para o jardim, vou mostrar para vocês também, mas o foco era mostrar isso aqui, gente, porque ela é muito linda. E esse dia atrás quebrou um galinho dela aqui, e eu fiquei com dó e levei lá e enterrei em uma caixinha de leite, vou mostrar também para vocês, e ela pegou. Aí eu quero fazer uma poda dela aqui, e quero fazer mudinhas, dessa daqui e de uma outra sem espinho que está lá. Tem que poder replantar em alguns lugares aqui, ali para frente, ali também, que se Deus quiser, logo a gente vai mexer. Olha só, eu vou mostrar de mais pertinho para vocês, porque ela está muito linda, olha só, está até pesado, olha aqui, ela até cai, porque ela deu grandona. Olha a coisa mais linda. E ela, gente, essa rosa aqui, vou mostrar para vocês aqui mais perto. Ela dá, eu já falei para vocês aqui, tem umas abelhinhas aqui, deixa eu ver se está focando bem, tá? Essas abelhinhas aqui, gente, elas fazem estrago, viu? Elas comem um pouquinho as plantas, mas não está estragando muito não. Ela solta, gente, o botão assim, verde, está vendo? Bem esverdeada, aí ela fica assim, um creme. Deixa eu mostrar ali para vocês, baixar aqui. Ó, solta assim um creme, ó. Olha que coisa mais linda. Pegando a sombra aí do celular, né? Deixa eu virar para cá. Ó, que cor mais linda, gente, que está. Aí ela fica creme e depois ela vai ficando assim com esses mais vermelhados. Eu falo que ela parece um setinho, de tão linda. Eu vou pegar o celular aqui na mão ou vou mostrar para vocês melhor. Deixa eu mostrar de mais pertinho, gente, para vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Não sei se vai ficar bem boa a luminosidade aqui, gente, porque está bem sol aqui, bem claro. Olha o botão. Então, gente, está vindo muitos botões ainda, ó. Olha lá, outras duas ali que está pesando. Aqui mesmo, ó. Está até medo de quebrar. Eu acho que porque ela deu meia grande, ó. Ela sempre dava menor. Aí como eu podei aqui espirradeira, ela soltou esses daqui, gente. Olha o botão. Aí aquela muda que eu fiz lá que pegou, eu quero dar para a dona Maria ali, minha vizinha aqui de cima. Porque ela achou tão linda. Aí eu estou cuidando bem dela para ela ficar bem peguinha para poder levar para ela. Deixa eu passar para o lado de cá. Mostrar para ela. Tem mais botão ali. E lá eu coloquei, gente, a pet, ó. Funcionou, viu? Só que sempre tem que olhar ali. Tem que ter uns matinhos, tem que tirar. Graças a Deus, a formiga não pegou mais, gente. Não atacou ela mais. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Perfeição, né, gente? Essas rosas, né? Olha aqui o botão. Linda demais. Vou lá mostrar para vocês as outras minhas lá, que tem várias, gente, com botão lá, viu? Tem até uma grandona minha ali atrás que eu trouxe de Olambra. Está com botão, mas eu quero limpar em volta dela também ali, fazer. Não é todas não, mas algumas eu quero colocar pneus. E tem algumas que eu vejo que é mais frágil, gente. Aí eu tenho dó de... Não quero que ela assofra. Tirar uma foto aqui bem bonita delas. Vamos lá que eu vou mostrar as outras para vocês. Essa aqui, gente, é a minha amarela. Essa aqui já chegou a dar quase 30 rosas nesse pezinho aqui. Ela não é de crescer muito. Teve uma amiga que perguntou qual era o tipo das minhas rosas, que elas crescem, ficam grandes. Não são todas que crescem, não. Eu tenho aqui, aquela lá acabei de mostrar, a última que eu trouxe de Olambra. Última vez, a penúltima vez, acho que eu fui, eu trouxe uma de Olambra, que está bem grandona. E uma outra ali que é cheirosa. Vou chegar nela. São as três minhas que crescem, que ficam a outona. Essas daqui, ó, faz tempo que eu tenho. Acho que foi a primeira que eu plantei. A vermelha também ali também que ela cresce. A vermelha está sem flor agora. A vermelha deu quase sem rosas esse tempo atrás. E as minhas rosas aqui, gente, florescem quase o ano todo. Mas o auge mesmo é primavera, verão. E aqui eu pintei aqui, ó, o pneu. Plantei suculenta. Acho que até realçou aqui, gente, a rosa, ó. Ficou até mais bonita aqui pra aqui. Acho que parece que destacou mais a minha rosa. E ela deu uma rosa tão grande, gente, porque ela deu uma só. Ó, está cheia de brotinho. E eu nem podei ainda. Só fiz uma podinha assim de limpeza. E está vindo bastante broto novo. Ó, tem mais um botão ali. Mas eu fiquei encantada com o tamanho dessa rosa que deu aqui. Deu grande, ó. Ela sempre dá menorzinha. Acho que porque deu poucas, né? E, gente, eu não sei o nome, assim. Tem muitas pessoas que perguntam pra mim. Qual é a qualidade da rosa? Qual é o nome? Eu não compro por, assim, você pôr a qualidade. Essa aqui eu sei que é uma rosa amarela. A outra é cor de rosa. Então é assim. Eu só sei aquela uma que eu quero muito arrumar ainda, que é a príncipe negro. Aquela eu conheço como príncipe negro. Mas eu não consegui ainda. Mas ainda vou conseguir, se Deus quiser. Então eu só compro pela cor mesmo. Rosa, rosa amarela, rosa cor de rosa, assim. Eu não conheço o nome dela, assim, certinho, específico, não. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho várias aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês que estão aqui florindo no momento. Teve uma ali, gente, que eu perdi ela. Não sei o que aconteceu, se deu alguma broca. Mas acontece, né? Então eu quero ver se eu não quero mais plantar-se muito pertinho, assim. Quero plantar mais espaçado. Aqui eu plantei muito perto. Quero arrumar uns lugarzinhos mais, lugarzinho melhor pra elas. Essa aqui, gente, eu ganhei galho da vizinha da minha filha. É uma rosa sem espinho. Gente, aquela lá, ó, é cheirosa demais. Aquela grandona. Aquela miudiquinha ali, ela floresce o ano todo. Dá bastante rosinha. Essa aqui, gente, olha só, sem espinho. Também é bem bonito. Deu umas grandes também agora, ó. Olha que linda. Tem várias, gente. Várias aqui. Ela não tem espinho, ó. Então, o mês que vem eu vou podar. Vou filmar pra vocês como eu cuido aqui das minhas rosas. O meu jeito. Aí eu quero tirar uns galhos. Eu quero fazer muda dessas daqui. Pra me presentear, minhas vizinhas. Pra mim também fazer mais mais dela aqui pelo jardim. Olha só, que coisa mais linda. Gente, é linda demais, né? Estou fazendo esse vídeo que mais pras meninas que adoram a rosa, né? Sei que tem várias aí que gostam. Ó, essa daqui tá ficando feia, mas ela fica mais vermelhada. Aí quando é poda de limpeza, gente, a minha vizinha que ensinou lá, dona Lourdes, lá da cidade. Ela tem uma rosa, cor de rosa grandona que dá. Agora tá sem flor. Foi ela que fez muda pra mim. Ela fez de duas. Essa daqui e uma outra lá na frente, ó. que ela fez pra mim. Ela falou assim, quando tiver assim, feinha, a gente vem e destaca. É poda de limpeza. Aí tem a poda anual que eu faço, que é no mês de agosto. Pra elas poderem vir, gente, com tudo aí, né? Pra dar bastante flor. Essa aqui, gente, tá cheia, ó lá, ó. Tem várias ali pra destacar também. Mais ali. Aí eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês ela como que tá bonita. Olha como que ela vai ficando depois que vai ficando mais velha, ó. Ela solta a creme e vai ficando rosada. Olha aqui. Dois tons, gente, diferentes. Olha só. Que coisa linda. Então essa aqui eu vou tirar porque ela secou. Era uma bem cor de rosa. Mas acontece, né, gente? Acontece na vida da gente também. Então é assim mesmo. Essa aqui, gente, ó. Ela é perfumadíssima. Essa, ó aqui, tá parecendo um tronco, ó. De tão lenhoso que tá o tronco dela. Deve ter aqui, gente. Faz uns quatro metros de altura essa rosa. Olha o tamanho. Essa aqui, gente, é perfumada. Muito perfumada. E eu tinha feito umas podes esse tempo atrás, uns galhos, e levei pra minha amiga. E ela não conseguiu, gente, fazer muda essa aqui? Já dei pra várias pessoas. Ninguém conseguiu. E ela conseguiu. E tá ali a muda. Trouxe de volta. Quero plantar num outro lugarzinho. Olha só. Que coisa mais linda. Depois vocês falem pra mim qual cor que vocês gostaram mais. Se é essa aqui, se é a outra. Tá bom? Ó, que coisa mais linda. Aí tem uns finalzinhos aqui, ó. Mas eu não vou nem mexer. Porque eu quero fazer poda. Ó, tem alguns botãozinhos. Tem algumas ali em cima. Essa aqui mesmo eu quero fazer uma poda, gente. Igual eu fiz o ano passado. Até foi meu marido que me ajudou. Na poda abaixo assim, ó. Porque ela vem depois com broto, que é uma beleza. Vou tirar uma foto. Essa caneta é tão linda. Mas vamos ali que eu vou mostrar outra pra vocês. Olha aqui esse botão. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. Vamos ver se foca. Olha só. A mãe tá ali, ó. Fia na unha. Essa aqui também, gente. Ela não cresce muito. Mas esse ano ela deu várias rosas. Ó, deixa eu mostrar meus galinhados ali pra vocês verem. E ela é um... Eu falo que ela é um mesclado, gente. Essa rosa aqui. Olha só. Ela é linda demais. Ó. Vocês nem reparam na mão, gente. Que eu já tava cavucando, catando terra pra plantar. Eu fiz umas mudanças no jardim. Depois eu vou mostrar nos próximos vídeos aí. Pintei um monte de coisa. Olha aqui. Coisa mais linda. Olha ali o fumaça ali, ó. Pra quem queria saber do fumaça. Então tá aqui. Essa aqui é linda demais também. Essa aqui também, ó. Deu algumas também amarelas. Tá no finalzinho, ó. Dá pra vocês verem. Ela não cresce muito, ó. Aí tem essa aqui também. Essa aqui também foi a dona Lourdes que fez pra mim. Ela tinha muita rosa, gente. A dona Lourdes. Agora tem um pouquinho que ela tá meio com problema de saúde também. Aí ela diminuiu bastante as rosas dela. Tem quase nada mais. Ó. Isso aqui é bem... Chega quase a ser um vermelho. Vamos ali? Vou mostrar pra vocês verem as outras ali. Vamos caminhando que vocês veem um pouquinho das minhas plantas aí. Essa aqui, gente, ó. Vou até tirar o arame dela, porque ela já cresceu. Vou fazer poda e vou tirar esse arame aqui de volta dela. É uma que eu comprei e mudo da minha amiga. Minha amiga revende pronta. Olha como ela é. Tem várias, né, gente? Cor de rosa, mas o formato dela, os tons, é diferente. Uma coisa mais linda. Tem até um botão aqui. Ó. Essa aqui, essa aqui tem pouco espinho, ó. Mas tem espinho. E ó, o talinho dela, gente, é meio vermelhado, ó. Aí eu vou podar, vou tirar essa armação. Eu coloco essa armação aqui, gente, quando é pequenininha é por causa dos cachorros. Senão os cachorros quebram. A hora que ela pega bem, aí eu tiro. Aí tem uma outra também que eu comprei. Não sei se comprei essa aqui, eu ganhei da minha amiga, ó. Que eu plantei aqui perto da... Thumberge. Olha que belezinha, gente. O miolinho dela é clarinho, ó. Não é que belezinha? Então tem várias. Vou mostrar pra vocês ali agora. Olha a minha Thumberge, que linda. Vou mostrar pra vocês ali agora a muda que eu fiz. Vocês nem reparem, gente. A baguncinha aqui, aqui em cima do... Da casinha do canil. Onde eu deixo umas mudinhas que eu faço aqui provisório. Porque logo a gente vai arrumar aqui. Trocar o teadinho da casinha. Como eu falei pra vocês, gente. O canil só é pra quando... Fechar só quando chega a visita, tá? Rapidinho. Ó, esse aqui eu coloquei ontem, ó. Eu pudei... Uma rosa ali e coloquei aqui pra ver se brota. Aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar que eu plantei. Aqui, ó. Daquela creme. Tá vendo os brotinhos? Ó, ela pegou. Essa aqui eu vou dar pra minha vizinha. Pra Dona Maria. É daquela minha lá que parece um setinho. Tá bem, mas vou esperar ela pegar, mas ficar maiorzinha. Coloquei mais terra ali. Aí tem uma outra aqui também, que eu plantei. Gente, eu não sei nem do qual que é essa aqui. Parece também que tá brotando. E essa aqui, gente, até com um botão ali, ó. Tá vendo ali? É aquela minha, daquela gigantona lá. Daquela bem perfumada. Essa aqui eu vou arrumar um lugar. No jardim, pra poder plantar. Eu tenho um amarelado que eu acho que eu molhei demais. Você não pode molhar nem muito, nem muito, nem pouco. Nem a medida certa. Ó, tem muita gente que pergunta pra mim. É, Dora, como você cuida as roseiras? Como você rega? Gente, as minhas rosas aqui. Deixa eu virar pra lá. Mostrar tão berço, tá tão bonito. Eu molho aqui, depende do clima, né? Acho que depende da região. Ela não gosta de ficar úmida, encharcada, mas ela gosta de água. Então, depende do clima aí. Se tá calor, se tá frio. Não é duro a gente falar, né? É, pra gente, o tanto que a gente rega. Olha aqui, gente, coisa mais linda. Mas, então, eu espero que vocês tenham gostado de mostrar aqui um pouquinho das minhas rosas, como estão por aqui. E assim que o mês que vem, quando eu fizer a poda, aí eu vou falar pra vocês o meu jeito que eu cultivo. O meu jeito que eu cuido das minhas rosas. A galinha botou. Aí eu falo pra vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, gratidão. Pelo comentário de carinho que vocês fazem aqui. Pelo respeito. Que Deus abençoe muito, gente. De coração mesmo a vida de vocês, viu? Grandemente. Que Deus abençoe cada um. Fiquem na paz, viu, gente? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.